Fala meus amigos, minhas amigas, aposentados, pensionistas do INSS que já estão ligados agora querendo saber das últimas e das principais notícias e informações sobre o seu benefício. Nós estamos chegando aqui hoje numa live muito especial, muito importante, porque nós vamos falar de dinheiro. A Justiça Federal libera mais de um bilhão e meio de reais para segurados do INSS que vão poder sacar que já tem direito a receber esses valores, tá? As informações são boas, os atrasados do Instituto Nacional vão sair, os segurados do INSS que ganharam na Justiça vão poder ter acesso agora a esses pagamentos de mais de um bilhão e setecentos milhões de reais. Nós temos aqui as principais e as últimas notícias para aposentados e pensionistas, não somente sobre esse assunto, nós vamos falar agora também das principais informações para você que é aposentado, para você que é beneficiário do INSS. temos uma informação mais do que especial também para os beneficiários do Empréstimo Auxílio Brasil, tá? Aliás, para beneficiários do Auxílio Brasil referente ao empréstimo consignado que acaba de ser liberado pelo governo federal, tá bom? Vamos falar agora sobre todas essas informações, notícias extremamente importantes. Eu peço para que você já nos ajude aí compartilhando essa live, já mandando para os seus amigos, para os seus familiares esse boletim informativo que hoje está muito, mas muito importante mesmo e você vai conferir agora, tá? Mas antes de eu começar aqui a passar, eu tenho só um recadinho bem rápido aí para passar para vocês. Quinze segundinhos, não vai passar disso. Presta atenção aí nesse recado super importante. Na tela. Liberado, 18 mil reais para representante legal. Mas presta atenção, corre porque a demanda está muito grande e a fila aumenta a cada minuto. Aproveite e acesse agora mesmo o link na descrição para você ser um dos primeiros a solicitar os 18 mil reais de empréstimo para representante legal. Acesse o primeiro link na descrição, não perde tempo e qualquer dúvida pode chamar a equipe que vão te ajudar. Link na descrição. Tá bom, então minha gente, vamos lá. Agora sim, vamos começar com as informações, tudo pronto aqui. Os atrasados do Instituto Nacional vão sair. Os segurados do INSS que ganharam ações na Justiça, o direito à concessão ou revisão do seu benefício previdenciário vão receber agora mais de 1 bilhão 730 milhões de reais em até 60 salários mínimos. Portanto, um valor de 72.720 reais cada beneficiário da Justiça Federal. Contudo, esse dinheiro desse lote é para quem tem uma RPV, ou seja, uma requisição de pequeno valor. Assim são chamadas as ações que não ultrapassam 60 salários mínimos. Os pagamentos foram autorizados agora pela Justiça em agosto de 2002 e vão começar a ser liberados para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. O Conselho da Justiça liberou, então, mais de 2 bilhões de reais para quitar ações de quase 200 mil beneficiários em todo o Brasil. Portanto, desse total, somente 1 bilhão 730 milhões vai ser destinados a pagar processos previdenciários e assistenciais de benefícios como aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros que somam, então, 88.908 processos com mais de 113 mil beneficiários que vão poder receber essa bolada, tá certo? Tá na tela aí pra vocês. Atrasados do INSS, data de pagamento de cada tribunal. Nós temos aqui o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ele abrange os estados, então, no Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá. No total, vão ser 849 milhões de reais que vão ser liberados, então, nós temos aí para 41 mil beneficiários, pessoal. Olha só que interessante, né? Então, o pessoal aí vai receber uma bolada mesmo, tá? No TRF da Segunda Região, então, abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, vão ser mais de 151 milhões de reais para mais de 7.820 beneficiários que vão poder receber. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, São Paulo e Mato Grosso do Sul, são 341 milhões de reais para 11.871 beneficiários que vão poder receber, tá? O TRF da Quarta Região, então, abrange aí os três estados do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, são quase 500 milhões de reais, olha só, 457 milhões para 27 mil beneficiários, pessoal. Olha só uma bolada mesmo. O TRF, então, da Quinta Região, Pernambuco, Ceará, Lagoa, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba, vão ser aí 292 milhões de reais para 24.378 beneficiários que vão poder receber agora essa bolada super especial para aposentados e para pensionistas, tá? Mas, afinal, quem é que vai ter direito a esse valor? Os segurados que têm direito aos atrasados do INSS são os que processaram o órgão previdenciário na Justiça e ganharam a ação. Portanto, são aqueles cuja data da ordem de pagamento do juiz foi algum dia do mês de agosto de 2002. Mas é necessário que o processo seja de até 60 salários mínimos, tá? Para ser uma RPV, não pode ultrapassar 60 salários mínimos. Essas são as últimas informações para aposentados e pensionistas. Comenta aqui, eu quero saber quem é que vai ter direito. Então, quem é que sabe aí que vai receber essa bolada do INSS, com certeza vai ajudar muita gente aqui no nosso Brasil, né? Como a gente acompanhou, são mais de 113 mil aposentados e pensionistas que vão estar recebendo do INSS agora por conta de ações ganhas na Justiça. Vamos falar agora para beneficiários do Auxílio Brasil. O empréstimo Auxílio Brasil vai ser liberado. Saiu no Diário Oficial da última terça-feira. A portaria que regulamenta o empréstimo consignado Auxílio Brasil. Olha só essa informação. Põe na tela. No dia 26 de setembro, o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, havia se pronunciado a respeito numa entrevista realizada após um evento do Fórum Empresarial da Bahia com o ministro da Economia, Paulo Guedes, no período da manhã em Salvador, na Bahia. Em nota, o ministro havia dito que essa semana ficaria disponível para as famílias beneficiárias do Auxílio Brasil mais essa ferramenta de superação de pobreza. Segundo ele, ter um empréstimo dentro de uma taxa de juros justa fará com que muita gente consiga sair da situação de pobreza. E agora, no último dia 27, acordamos então, naquela manhã, com uma notícia, uma grande notícia para os beneficiários do Auxílio Brasil. Logo no início da manhã, saiu a regulamentação tão aguardada por todos e nós vamos entender como é que ficou. A portaria número 816, do dia 26 de setembro de 2002, que foi publicada no dia 27 no Diário Oficial da União, regulamenta então o empréstimo Auxílio Brasil, definindo regras para sua contratação. E olha só essas regras, minha gente. Põe na tela aí, editor. Portanto, os juros cobrados não podem ultrapassar a porcentagem de 3,5% ao mês. Antes era 4,9%. A informação foi divulgada no Diário Oficial. Vale ressaltar que o pagamento do empréstimo Auxílio Brasil é descontado diretamente no salário do beneficiário. Portanto, as parcelas do empréstimo Auxílio Brasil devem ser no valor máximo de R$ 160. O total do crédito solicitado pode ser pago em até 24 vezes. E lembrando que para o empréstimo Auxílio Brasil, são proibidas as taxas, são proibidas a cobrança de taxa de abertura de crédito e de outras taxas administrativas e também o estabelecimento do prazo de carência para o início do pagamento das parcelas. Vale ressaltar que é importante para vocês, pessoal, o valor liberado no empréstimo tem base no salário de R$ 400. Afinal, o pagamento recebido hoje de R$ 600 é temporário, porque em janeiro os beneficiários voltam a ter um depósito normal de R$ 400. Então, esse empréstimo de até 40% do salário do beneficiário é em relação a R$ 400, que é o pagamento padrão dos beneficiários do Auxílio Brasil. E aí, pessoal, vocês ficaram felizes com essa notícia que saiu lá na manhã do dia 27? Acordamos já com uma notícia boa para beneficiários do Auxílio Brasil. O que você achou dessa informação? Você vai fazer uso desse empréstimo Auxílio Brasil? Não vai fazer uso? Qual que é a sua opinião? Comenta aqui para a gente, né? A gente conseguiu, então, a redução também na taxa de juros, né, pessoal? Estava 4,98% ao mês. O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, conversou. Então, o Ministério da Cidadania, da Economia, conversaram com os bancos e conseguiram uma redução nessa taxa, que com certeza vai ajudar ainda mais pessoas a contratarem esse consignado, tá certo? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nos encontraremos no próximo boletim informativo, também muito importante, com as últimas informações para beneficiários do INSS, para beneficiários do Auxílio Brasil. Aqui a gente traz informações para todo mundo, por isso que é importante você estar inscrito para não perder nenhuma notícia em primeira mão. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam neste boletim informativo, muito, mas muito importante mesmo. Um forte abraço, um abraço no coração e de todos vocês. E até mais! Um abraço, um abraço, um abraço.